Prata Meu Deus Mano, de perto, mas são inúteis, velho NÃO NÃO Consegui fugir O nosso... O Reaper se matou no tonel Não, a Fara jogou ele Com impulso e barata, menos mal, eu acho Ah, mano, não vai dar com essa Fara, velho Não tem o que fazer, mano Ninguém mata ela Eu não consigo... ah NÃO 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 FILE DA FUTA Eu errei uma Orbs Ah, errei NÃO 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 Vai tomar, eu vou até me matar mentira Não vou não Ai, toma, com que raiva, velho Bom, pelo menos dá pra segurar Caralho NÃO Morri Nossa, não tá dando, velho Mano, acho que eu vou ter que voltar até você voltar, velho Segura Oh Tô chegando Socorro Joguei uma Orbs NÃO 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 Agora fodeu, agora fodeu Ah, agora fodeu Ah, agora fodeu Ah, vou morrer, vou morrer Ah, velho, velho, não tem ideia Mano, que porra tá acontecendo, velho Mano, que porra tá acontecendo, velho Até agora não pegaram, mano Eu segurei, eu segurei dentro do túnel rodando, velho Meu Deus Boa, Diba Mano do céu, não acredito, velho Não sei como, mano Caralho, velho Caralho, que round foi esse, velho Vocês ganharam, hein? Meu Deus Ganhou uma